Gente, olha para o meu vlog aqui, todo mundo. Esse aqui não vai mais nós. Caça o que é? Caça a um monte. E esse aqui não vai querer ir para o nosso vlog, gente. Gente, a gente está fazendo um vlog aqui de viagem. Aqui estão meus amigos, Cecília, minha irmã, Taíla e Rodrigo. E o morgado do Luiz, que não fala nada. Vai dar um dedo para os meus seguidores não, deixa a cigana. Gente, a gente vai fazer um tour pela cidade de Nova York. Come on, let's go. Toma o microfone, amigo, para estar falando algumas coisas aí. Está ligado, está conectado. Come on, let's go, gente. Estamos aqui com a Cecília. Rodrigo, sua idade, idade, como é que é? Nome, idade e sexualidade. Bom, gente, eu tenho 24 anos. Sou do signo Capricorn. Seu nome? Mecicelidade é Capricórnio. Vamos lá, gente. Temos aqui, gente. Não sabia. Gente, temos aqui. Vamos lá no prancha, não. Não está nívida. Vamos ali. Eu quero que vocês acompanhem a gente, deixem muito like, curta, compartilhe. E é isso, olha. Eu vou fazer uma pergunta aqui para a Cecília. Aqui é o nosso município. Aqui é o bairro do Prado. Onde só tem trombadinha, maconheiro. É o bandido, ladrão. Esse dia está acabando os carrascos do povo. Cecília, não é assim, moleque. Eu vou ficar preta no Sof, manhã. Estou indo ali, fazendo um vlog para o canal do Felipe, do nosso amigo Felipe, que eu amo ele. Depois tu vai escutar, vem, Suzana. Era para ter gravado. É porque tu não foi lá, né? Tu pode falar mais depois assim. Depois tu me amostra, né, Felipe? O que é isso que você está me falando? Eita, gente. Vem com a gente. Vem, vem. Perguntei o que ia achar de milho. Diz que ia achar gatinha, gostosa, linda, para fazer maravilhosa. Pode vir comigo. Ó, aqui tem cachaceiro também. Aqui só tem cachaceiro. Cachaceiro, maconheiro, bandido. Claro, eu consigo ir ao Didi. Aí ele falava, aí ele falava assim, ó. Pode sim. E aí, Cecília. Aqui tem muito, tem muito bandido. É um macho, olha lá. Partiu o casador macho. Você tem 10 minutos para beijar um macho. Um beijo, Rodrigo. 10 minutos para beijar um macho. Eita, para eu entender com o macho aqui, porque é aqui. Eu sou o Zosta, daquele macho que é trajado, de cordinha de prata. O bonezinho de quem? O bonezinho da Nike, molezinho da Nike, molezinho da Nike. Gente, deixa o like, se inscreve no canal e ative as notificações. E compartilhe com o seu perigo aqui, papagaio, mãe, pai, filho e irmão. Mais um momento. Por que você estiver aí? Espero que vocês gostem. E a gente vai voltar com outro conteúdo, viu? Então, gente, hoje, voltamos aqui com mais notícias sobre a presa no tempo. Bom, aqui em Pausão está um sol de 60 graus Celsius. Tivemos ali várias chuvas ali, ó, que encheu ali a barragem, tava seco, que encheu agora. E estamos indo agora, gente, em busca dos raios, né? Os aradões de raios. Então, estamos aqui, gente, no sol de rachar o quengo mesmo. Então, gente... Olha, ali é o campo de futebol que a gente brinca de bola. A gente brinca de bola. Ali é o campo de futebol que a gente brinca de bola. Quando está chovendo é bom, você escorrega e tudo. A gente brinca, né? A gente brinca de queimada. A gente brinca de tudo. Tem coco, tem coco aqui? Tem, ali, ó. Tem uns pés de coco, gente. Olha os dados, boi. Sei lá como é que fala. Boi, bico. É. E vamos seguindo em frente, daqui a pouco a gente chega no nosso destino. Claro, como você vai falar. Olha esses pés que eu vou passando aí, ó. Esses pés que eu vou passando aí, ó. Calma, vai. Olha ali, ó, gentinho. Como é? Os boi, né? Os boi. Os boi. Aí, quando vai para o frente, né? É. Não chama a gente para onde? Pela pista. A gente vai para a pista. Onde vai para cada avó deles. E eu. Minha tia mora logo ali na frente. Logo ali, não, não. Onde vai para a vestida, viu? Ele incorporou uma ali para a sua. Aqui é os matos, né? Como vocês estão vendo. A natureza é ver se ela não é branca, né? Então pronto. Queimada também, né? Ui, minha gente, eu vou ficar preta. Eu sou branca, eu vou ficar preta, olha. Não, porque eu não vou ficar bronzeado. É, para pegar um bronze, né? Já quando tem dinheiro para fazer bronze, eu posso... Olha, bronze é um só, minha filha. Olha, a marquinha aqui, ela vai ficar... Marquinha. Vai ficar a marquinha. Eita, moleque, como eu estou morto? A gente já está chegando ao nosso destino. Para ter só alguns quilometrozinho. Espero que vocês gostem. Esse é o meu primeiro vídeo nesse canal. É, nem foi o vídeo que você se... Eu pensava que você não me siga. E... Mas eu tenho que eu te conheço, faz menos. Faz mais, Felipe. Faz mais, né? Faz mais. Faz uns três ou quatro, eu acho. Faz quatro. Nunca apareceu no meu canal. Nunca apareci. Nunca apareci no canal do meu amigo, gente. É a primeira vez. Espero que vocês gostem, curto. Para eu aparecer mais e mais. Que ele possa vir aqui no bairro do Prado, em Boção. Que ele não mora aqui. Bom, gente. Estamos aqui chegando já perto do Parque Municipal. Lá dentro do Cordeira Guiá. Bom, aqui é onde acontece as festas de fim de ano. E do meio do ano. Que é a corrida de prado. Maquejada. Onde tem festa. Corrida de jeito. Também aqui acontece. Nas festas de setembro. Que é aqui, ó. No hipódromo das filhas com o Célio. Aqui, gente. Temos aqui a fachada, né. Temos vários cavalos. E vamos agora a gente entrar dentro. E eu vou mostrar pra vocês. Bom, aqui, gente. Acontece várias festas, né. Por aqui, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Tudo entre. Não posso mais falar, gente. Tudo entre. Aqui fica o quê? Aqui são as baias. Aqui é um bote para correr. Aqui são as baias, ó. Tô vendo, ó. Aqui fica vários cavalos, né. Ali é o... O aranhão. Derrubou os bois no chão, né. E aqui tem um pé de jaca, gente. Eu vou subir para o hotel, já para comer. Jaca. Ali tem mais pé de jaca. Que é cheio de pé de jaca, gente. E ali tem um parque eólico. Lá na frente, ó. Que é tudo bem verdinho. Vai, narra agora. Tem que ficar pertinho. Olha, minha gente. Vocês sabem. Olha, o tanto de jaca ali embaixo. Olha, aqui é a jaca, gente. Como vocês podem ver. É a jaca mole, né, Rô? Oi, a jaca mole. Como vocês podem ver, que aqui é um parque muito bom. Que eles correm muito vento. Né? Tem um cabelo. Olha. Um parque muito bom. Chega o brilho da gata ver, menina. Olha, é bem verdinho. Aqui só está muito susminha, gente. Porque teve... Você tem que beber para se controlar e ficar de boa. Senão o povo já era. Olha que o povo é muito cachorro, gente. Então, aí... Olha, eu gravo o resto aí, ó. Vamos passar para ela, para não ter passado para além. A gente vai passar do outro lado agora, gente. É das festas que teve. Até festas esses dias. Esses dias. Aqui é a locução. Como vocês estão ouvindo, aqui é a locução. É. Onde fica o locutor, onde narra, né? Aqui para onde o povo vai sair, né? Os cavalos ficam um do lado e outro do outro. E segue... E segue... E segue. E ali é um barzinho. Olha. Grava ali, olha. Ali é um barzinho. A gente vai passar lá agora, vem. A gente vem aqui no barzinho. Viu, Chico. Eu gostei. Não rouba nada aqui, né? Nem o armeta, nem o rouba nada. Nem o balcão. Olha. Aqui é uma cisterninha, como vocês estão vendo. E aqui é o nosso bar da amargura. Onde a gente bebe-se e briaga. Curte com os machos. Os casados, né? Ai, me dei conta! Onde a gente curte com os casados. Casado. E tudo. Olha, é um cantinho. Você bota um cachãozinho ali e vai dormir mais o seu caba. Bota um paninho. É o mesmo. É o mesmo. É barulho, ué. Foto não. É.